Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe esse lindo suplá, deixa eu mostrar aqui direitinho, super delicado, bem fácil de fazer. Eu fiz ele todo em ponto alto e fiz esta volta aqui em ponto puff e fiz esse barrado com essas pétalas que deram toda uma delicadeza para essa peça. Para fazer esse suplá eu usei o barbante número 4 na cor crua e para fazer a parte verde, a parte colorida, né, verde e vermelha, eu usei o fio amigurumi, mas você também pode usar o fio duna ou qualquer outro de sua preferência. Usei a agulha de número 3 e ele ficou medindo 40 centímetros de diâmetro. Este bico que eu usei no suplá é criação da professora Francie Klein, eu quero dar os créditos para ela. Eu dei uma modificadinha aqui, mas foi uma modificadinha bem sutil. Eu vou deixar o link do canal da Francie na descrição do vídeo e eu quero convidar vocês para irem lá conhecer o canal dela. Tem barradinhos lindíssimos, ela explica muito bem, são aulas muito agradáveis, vocês vão gostar muito. Beijo Francie, desejo muito sucesso para você e Deus continue te abençoando. Então, vamos à nossa aula? Então, antes de dar início, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscrevam, deixa aí um joinha para mim, um comentário, compartilha, me ajudem pessoal a fazer o meu canal crescer. Então, eu vou começar fazendo um anel mágico e vou colocar, vou subir aqui duas correntinhas, uma, duas. Só que eu não vou usar essas duas correntinhas, eu só vou subir elas aqui e vou fazer agora 14 pontos altos. Um, dois, três. Bem, eu já fiz aqui os meus 14 pontos altos dentro do meu anel mágico. Agora, eu ignoro essas duas correntinhas que eu fiz aqui para subir e venho aqui, ó, no primeiro ponto alto que eu fiz e faço nele um ponto baixíssimo. Assim. Agora, eu venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo e uma correntinha. E no mesmo lugar, eu faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer dois pontos altos sobre cada ponto alto. Essa volta vai ser assim. Sobre cada ponto alto, eu vou colocar dois pontos altos. Então, no anel mágico, nós ficamos com 14 pontos altos e agora, na segunda carreira, nós vamos ficar com 28. Eu vou dar uma fechadinha aqui no meu anel mágico, porque é normal ele ficar abrindo. Eu vou fazer aqui toda a minha volta e eu já volto com vocês. Bom, voltei aqui, já tenho meus 26 pontos altos. Agora, eu vou fazer os meus 28. Então, eu venho aqui, ó, nesse ponto baixíssimo que eu fiz para fechar a carreira anterior e vou colocar dois pontos altos ali dentro. Ficando assim com 28 pontos altos. Agora, eu venho aqui, ó, lembra que eu fiz um ponto baixo e uma correntinha? Eu venho aqui, ó, na correntinha que eu fiz e faço um ponto baixíssimo. Assim, não fica marcado ali aonde nós sempre iniciamos e fechamos a nossa carreira. Agora, eu venho aqui, ó, para o próximo ponto, para o próximo ponto alto e faço novamente um ponto baixo e uma correntinha. Venho no mesmo lugar e faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, dois pontos altos junto. Junto não, dois pontos altos no mesmo ponto, né? Faço no próximo um ponto alto e assim vai ser os nossos aumentos. Dois pontos altos. Um ponto alto. Então, toda essa volta aqui vai ser assim. É, dois pontos altos no mesmo ponto, um ponto alto sozinho. Dois pontos altos no mesmo ponto, um ponto alto sozinho. E assim por toda a volta. Eu vou fazer aqui a minha volta e já volto com vocês. Bom, já tô chegando aqui ao final. Fiz dois pontos altos no mesmo ponto. Agora, eu tenho que finalizar com um ponto sozinho. Agora, eu venho aqui naquele ponto baixo e naquela correntinha. E fecho aqui naquela correntinha. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto baixo e uma correntinha. Venho no mesmo lugarzinho e faço um ponto alto. Agora, um ponto alto no próximo ponto alto. Mais um ponto alto no próximo ponto alto. Aumento e aumento sobre aumento. Repare que os nossos aumentos, eles vão ficando sempre um em cima do outro, ó. Agora, nós vamos fazer dois pontos. Um ponto alto no próximo e outro ponto alto no próximo ponto alto. E, novamente, aumento sobre aumento. Dois pontos altos aqui sobre o aumento anterior. Então, essa carreira vai ficar aumento sobre aumento, separado sempre por dois pontos altos. Eu vou fazer a minha carreira aqui e já volto. Terminei aqui a minha volta. Agora, eu venho aqui aonde eu fiz aquele ponto baixo e aquela correntinha e faço um ponto baixíssimo naquela correntinha. Venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Subo aqui uma correntinha e faço um ponto alto no mesmo lugarzinho. Agora, na carreira anterior, nós ficamos com dois pontos entre cada aumento, né? Agora, nós vamos ficar com três pontos. Um ponto alto no próximo ponto, mais um ponto alto no próximo ponto e mais um ponto alto no próximo ponto. Ficando assim com três pontos no intervalo de cada aumento. Agora, aqui, fazemos o nosso aumento. Então, repare que sempre os aumentos serão em cima de cada aumento. Vou fazer mais uma aqui, ó. Um. Dois. Três. Chegou aqui o nosso aumento. Então, vamos fazer o nosso aumento. Dois pontos altos junto aqui, no mesmo ponto. Então, essa carreira vai ficar assim. Um aumento, três pontos altos. Um aumento, três pontos altos. E nós vamos fazer com esta carreira aqui, vamos subir mais cinco carreiras. A próxima carreira vai ficar quatro pontos altos entre os aumentos. A próxima, cinco. A próxima, seis. A próxima, sete. E a próxima e última vão ficar oito. Então, façam aí as seis voltas de vocês, contando com essa aqui que nós já começamos. Façam mais seis voltas. Sempre fazendo aumento sobre cada aumento. Eu vou fazer aqui as minhas voltas e eu já volto com vocês. Bom, pessoal, já terminei aqui as minhas voltas. E como eu falei, entre os aumentos aqui, a nossa última carreira, ela tem que ficar com oito pontos. Então, ó. Aqui eu tenho um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E o aumento. Então, no total, nós ficamos contando, desde aqui, nós ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras. Então, a nossa base aqui já está pronta. Agora, eu vou fechar aqui, sempre naquela correntinha, né? Fecho sempre naquele ponto baixo. Aí, aquela correntinha que eu fiz, sempre é naquela correntinha que eu vou fechar. Então, eu fecho aqui com ponto baixíssimo. E eu vou subir agora uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço aqui o fio na minha agulha, pulo aqui esse ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. Agora, faço uma correntinha, pulo aqui um ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. Faço novamente uma correntinha, pulo um ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. E vou fazer isso por toda a minha volta. Uma correntinha, pulo um ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. Então, a nossa volta vai ser só isso. Façam aí a volta de vocês, eu vou fazer a minha e já volto aqui. Pronto, cheguei aqui ao final da minha volta, já fiz meu ponto alto e uma correntinha. Agora, eu venho aqui, conto uma, duas, na terceira correntinha, eu vou fazer, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Ficou desfiadinho ali, deixa eu arrumar certinho. Aqui. E vou finalizar aqui com o barbante cru. Agora, eu já vou passar para o verde. Não se preocupe se der uma viradinha aqui, sabe? Porque ele já vai se ajeitar, então, não se preocupe. Vamos pegar, então, o nosso fio verde. Deixa eu... Vou fazer aqui... Uma correntinha. Venho aqui em qualquer quadradinho, introduzo a minha agulha aqui dentro e vou fazer três correntinhas. Uma, duas e três. Agora, eu vou fazer o ponto puff. Pra quem não sabe, eu vou tentar explicar o máximo possível aqui. Deixa eu ver se tá pegando bem certinho. Eu vou laçar a minha agulha. Eu venho aqui e puxo uma vez. Laço novamente. Puxo aqui pela segunda vez. Laço novamente. Puxo aqui pela terceira vez. Laço novamente e puxo pela quarta vez. Agora, eu vou puxar aqui, vou laçar aqui o meu fio na agulha e vou puxar tudo de uma vez. Assim. Agora, eu faço uma correntinha. Uma. Pra fechar. Duas e três. Venho aqui no próximo quadradinho aqui. Agora, eu vou fazer assim, ó. Uma. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. Quatro vezes. E cinco vezes. Aqui, fizemos só quatro, porque já tinha esse ponto aqui, né? Essas três correntinhas. E puxo aqui tudo de uma vez só. Tem que puxar com bastante cuidado pra pegar todos os pontos. Assim. E faço novamente. Uma, duas e três correntinhas. Venho aqui pro próximo quadradinho. E puxo aqui. Você puxa aqui na altura que você quiser, sabe? Se você quiser ele maior, puxa mais alto. Se quiser menor, não puxa tanto. Então, uma vez. Laço. Puxo pela segunda. Puxo pela terceira. Quarta vez. E quinta vez. Faço isso cinco vezes. Agora, eu puxo tudo. Junto. Ai, o meu desmanchou aqui. Porque é ruim fazer embaixo da câmera. Mas, acho que deu pra vocês entenderem, né? Laço aqui a minha agulha. Introduzo ali. Puxo uma vez. Laço novamente. Introduzo. Puxo pela segunda vez. Laço. Puxo pela terceira. Laço novamente. Puxo pela quarta vez. Laço novamente. E puxo a quinta vez. E agora, tiro tudo junto. Isso. Agora, deu. E fecho aqui com uma correntinha, duas e três. Então, nós vamos fazer isso aqui por toda a nossa carreira. Acho que deu pra entender, né? Vocês pegaram bem já. Ó. Laço a minha agulha. Puxo a primeira vez. Puxo a segunda vez. Laço novamente. Puxo a terceira vez. Laço novamente. Puxo pela quarta vez. Laço novamente. Puxo pela quinta vez. Aí, é só tirar tudo junto, ó. E fazer uma, duas e três correntinhas. Tá vendo? Então, eu vou fazer isso por toda a minha volta. E eu já volto pra mostrar como ficou. Bom, pessoal. Já estou aqui quase chegando no final da minha carreira. Deixei esses dois últimos pra fazer junto com vocês. Eu troquei de agulha aqui. Peguei a número três e meio. Porque o meu ponto é muito apertado. Então, toda a parte crua aqui eu fiz com agulha de número três. E pra fazer o ponto puff, eu peguei a de três e meio. Mas só façam isso se o ponto de vocês é muito apertado como o meu. Caso contrário, nem precisa, né? Porque é muito difícil pra passar ali. Tipo, eu aperto muito. Então, eu deixei esses dois últimos aqui pra fazer junto. Caso alguém ainda não tenha entendido. Então, ó. Eu laço o fio aqui na minha agulha. Venho dentro do quadradinho. E puxo uma vez. Laço novamente. E puxo duas. Laço. E puxo três. Laço. E puxo quatro. Laço e puxo cinco. E agora eu tiro esses cinco pontos. Tudo de uma vez. Assim. Eu ainda enroscou um fiozinho ali. Ai, gente. Sempre acontece isso comigo. Sempre enrosca um fiozinho ali. É porque meu ponto é apertado. Eu não consigo soltar ele. Então, vamos lá novamente. Laço aqui o fio na minha agulha. Puxo uma vez. Laço. Puxo duas vezes. Laço. Puxo três vezes. Laço. Puxo quatro vezes. Laço. E puxo cinco vezes. Agora, eu laço novamente. E vou tirar tudo de uma vez. Ah, deu certo. Agora, eu faço uma correntinha aqui pra fechar. Duas e três correntinhas. Venho agora pro próximo quadradinho e o último. Laço aqui. Introduzo ali a agulha e puxo uma vez. Laço e puxo duas vezes. Laço e puxo três vezes. Laço. Puxo quatro. Laço e puxo cinco. Agora, eu laço ali e tiro tudo de uma vez da agulha. Faço uma correntinha. Duas e três. Agora, eu venho aqui, ó. Na primeira, segunda, terceira correntinha aqui de onde iniciamos. E faço um ponto baixíssimo. Corto aqui o meu fio. E agora, nós vamos fazer essas duas carreiras aqui com o fio cru. Opa, agora eu vou voltar pra minha agulha de número três. Quase que eu continuo com a agulha três e meio, já pensou? Agora, eu venho aqui em qualquer uma dessas alcinhas aqui e subo três correntinhas. Uma, duas, três. Já pego essa pontinha aqui, ó, e aproveito pra ir arrematando ela, né? Em cada alcinha dessa aqui de três correntinhas, nós vamos colocar três pontos altos dentro dela. Assim. Venho pra próxima alcinha e coloco mais três pontos altos dentro. Dois. E três. Vou levando esse pedacinho junto. Venho pra próxima alcinha e coloco mais três pontos altos dentro. Um. Dois. E três. Então, esta volta vai ser só isso. Cada alcinha dessa aqui de três correntinhas, vamos colocar três pontos altos dentro. Eu vou fazer a minha volta aqui e eu já volto. Bom, cheguei aqui já na minha última alcinha. Vou fazer aqui os três pontos altos dentro dela. Opa. Opa. Dois. E três. Agora, eu venho aqui, uma, duas, na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Agora, essa carreira vai ser somente ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Só isso. Toda a nossa volta vai ser ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou fazer aqui toda a minha volta. e eu já volto para dar continuidade. Já cheguei aqui ao final da minha volta. Vou fazer aqui o meu último ponto alto. Venho aqui na primeira, segunda, terceira correntinha. e fecho com um ponto baixíssimo. E já vou cortar aqui o meu fio. Agora, eu vou passar já para o verde. Faço um pontinho aqui. Venho em qualquer ponto alto aqui e faço um ponto baixo. Vou fazer aqui um ponto baixo. Toda essa volta, eu vou fazer de ponto baixo. Eu já aproveito e já vou arrematando esse pedacinho de fio aqui. E vou fazer ponto baixo em cima de cada ponto alto. Então, toda essa carreira aqui ela vai ser de ponto baixo. Eu vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. Quando chegar aqui também, ó, nesse pedacinho vocês já vão fazendo ponto baixo e levando para arrematar já. Para não ficar aquele monte de de fio para arrematar no final. E eu já volto. Cheguei aqui ao final da minha volta. Vou fazer aqui meu último ponto baixo. Venho aqui no primeiro ponto baixo onde dei início e faço um ponto baixíssimo. agora eu venho aqui no próximo ponto baixo e faço um ponto baixo. faço agora cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo um, dois, três, quatro pontos. Venho no próximo e faço um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo um, dois, três, quatro pontos. Venho no próximo e faço um ponto baixo. Então, toda a nossa volta vai ficar com essas alcinhas aqui de cinco correntinhas. e eu vou pular sempre quatro pontinhos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E pulo um, dois, três, quatro pontos. No próximo, um ponto baixo. Então, eu vou fazer essas alcinhas aqui por toda a minha volta e já volto com vocês. Cheguei aqui na minha última alcinha e eu vou fazer assim. Um, dois, duas correntinhas. Laço aqui o fio na minha agulha. Venho aqui, ó, naquele ponto baixo que nós começamos a carreira e faço um ponto alto. Entro aqui direto nessa alcinha e faço aqui dentro um ponto baixo pra ficar bem centralizado. Agora, eu subo uma, duas correntinhas, venho aqui na próxima alcinha e faço dois pontos altos. Um e dois. Faço agora duas correntinhas e mais dois pontos altos. Um e dois. Faço mais duas correntinhas e mais dois pontos altos. Um e dois. Faço mais duas correntinhas e mais dois pontos altos. Um e dois. Ficando assim, ó. dois pontos altos aqui separado por duas correntinhas e mais dois pontos altos separado por mais duas correntinhas e mais dois pontos altos separados por duas correntinhas e mais dois pontos altos. No total, então, nós vamos ficar com dois, quatro, seis, três, oito pontos altos altos separados por duas correntinhas. Faço duas correntinhas, venho aqui na próxima alcinha e faço um ponto baixo. faço uma, duas correntinhas, vou aqui para a próxima alcinha e repito o que eu fiz aqui. Bom, pessoal, cheguei aqui na minha última alcinha. Olha como tá ficando. Só assim já fica bonito, né? Se alguém quiser deixar dessa maneira, só assim eu já gostei. Então, vamos lá para a nossa última alcinha. Já fiz aqui minhas duas correntinhas. Faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Um. E dois. Ficando assim. Dois, quatro, seis, oito. Agora, faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, naquele ponto baixo que nós iniciamos a carreira. E faço aqui um ponto baixíssimo. Ficando assim. Já posso cortar aqui o fio verde. Ficou assim, ó. Agora, nós vamos para a parte vermelha. Vai ser a nossa última carreira agora. Faço aqui. Uma correntinha. Escolho aqui... Qualquer lugar que eu queira. Eu vou escolher aqui, ó. No início aqui. Venho aqui nesse primeiro ponto. E faço aqui um ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto alto. E faço um ponto baixo. Agora, aqui, ó. No nosso primeiro espacinho. Eu faço um ponto baixo ali dentro. E subo três correntinhas. Uma, duas e três. E vou fazer aqui... Mais três pontos altos. Um... Dois... Dois... E três. Agora, eu subo três correntinhas. Uma, duas, três. Volto aqui no mesmo espacinho. E faço um ponto baixo. Ficando assim. Tá? Cada espacinho desse vai ter um ponto baixo ali dentro. Três correntinhas. Três pontos altos. Três correntinhas. E um ponto baixo. Venho, então, agora aqui. Pro próximo espacinho. E faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. E faço... Três pontos altos ali dentro. Um... Dois... E três. Subo agora três correntinhas. Uma, duas, três. Volto ali no mesmo espacinho. E faço um ponto baixo. Ficando assim. Olha como vai ficando bonitinha as pétalas. Venho, então, agora no próximo espacinho, alcinha. E faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. E faço três pontos altos. Novamente. Um. Dois. E três. Subo uma, duas, três correntinhas. Estou aqui no mesmo espacinho. E faço um ponto baixo. Assim, dessa maneira. Agora, eu dou uma puxadinha aqui, ó. E nesses dois pontos altos aqui, ó. Eu venho no primeiro aqui. É ruimzinho de pegar, né? Mas... E faço um ponto baixo nele. Venho aqui no próximo e faço um ponto baixo. Agora, nessa alcinha aqui, ó. Que nós descemos duas correntinhas, um ponto baixo e duas correntinhas. Eu venho nessa alcinha. Um. Dois pontos baixos. Venho aqui nesse ponto baixo e faço... Outro ponto baixo. Venho na alcinha e faço dois pontos baixos. Agora, eu venho aqui, ó. Nesses dois primeiros pontos altos e faço... Um ponto baixo no primeiro ponto e outro ponto baixo sobre o outro ponto. Venho no espacinho, no primeiro espacinho e faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo. Faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Subo uma, duas, três correntinhas. Volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Formando assim a primeira pétala. Venho aqui pro próximo espaço e faço um ponto baixo. subo uma, duas, três correntinhas e faço mais três pontos altos aqui dentro. Um. Dois. E três. Subo uma, duas, três correntinhas. Volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Já formou a segunda pétala. Venho aqui pra última alcinha. Faço um ponto baixo aqui dentro. Subo uma, duas, três correntinhas. Volto aqui e faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Subo uma, duas, três correntinhas. Volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Dou uma puxadinha aqui. Venho aqui, ó, nesse primeiro ponto alto aqui. E faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto alto. Mais um ponto baixo. Então, já formamos aqui as nossas três pétalas. Agora, eu venho aqui nessa alcinha. Deixa eu mostrar bem, né? Porque tem pessoas que reclamaram. Normal, né? Venho aqui e faço um, dois pontos baixos. Venho em cima desse ponto baixo aqui e faço outro ponto baixo. Venho aqui nessa alcinha e faço mais dois pontos baixos. Agora, venho aqui novamente pra este grupinho. No primeiro ponto alto aqui, eu faço um ponto baixo. No segundo ponto, outro ponto baixo. E agora, eu repito por toda a nossa volta o mesmo processo aqui, a mesma sequência que eu fiz. Vai ficando dessa maneira. Bem, já estou chegando aqui no final da minha carreira. Só faltam dois pontos baixos. Um e dois. Venho aqui no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Eu já posso cortar aqui o meu fio e arrematar. E ficou assim. Depois, eu vou dar uma passadinha nele pra ficar bem arrumadinho. O diferencial dessas pétalas é que elas não são arredondadas. Elas são quadradinhas. Eu achei muito fofas. Olha só que gracinha. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse suplá que vocês façam. Espero que tenham gostado da minha aula. E é isso aí, pessoal. Façam, compartilhem. Se possível, me mande a foto que eu gosto de ver. E é isso. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.